Eu sei que minha vida sem você não faz sentido Mas parei, parei com você Não posso perder tempo com alguém que não me faz bem Faz tempo que eu cansei, mas tá pra falta no coragem Consegui, agora vem E agora vem aqui, dizer que vai mudar Dá vontade de rir, não dá pra acreditar Para, para de fingir que papelão Já me decidi, adeus, paixão O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu já não me sinto bem, com sua presença Se o tempo acabou, vai, tchau e pensa Tchau, tchau O que eu posso fazer, se você não pode dar O amor que eu sonhei, sinto, mas vou te deixar Eu vou partir Eu já não me sinto bem, com sua presença Se o tempo acabou, vai, tchau e pensa Para de pinhaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer, crescer Se toca e nota que eu quero você Pra ter felicidade Preciso de você ao lado meu Esquece essa amizade Porque o amor que eu sinto é mais forte que eu Já não consigo negar Reflete no meu olhar O amor verdadeiro que eu tenho Pra te dar Confesso, fiz de tudo Pra deixar uma nova paixão, mas não deu No fundo é um absurdo Apagado o destino que Deus escreveu E tá traçado em mim Corrumpa a história sem fim E por mais que eu tente Não consigo te esquecer Então por quê? Então por que não para com esse jogo? Se estamos separados um do outro É tão ruim Tanto pra você quanto pra mim Para de pinhaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer, crescer Se toca e nota que eu quero Para de pinhaça Vem ficar comigo Eu não vejo graça Vem ser só teu amigo Esse lance já passou Tá na hora de crescer Se toca e nota que eu quero Você Se toca e nota que eu quero Você Se toca e nota Você E o seu corpo acariciar Você me sabe que eu te desejo E está escrito no teu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo que ele está A quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar Eu te quero só pra mim Como as ondas são do mar Não dá pra viver assim Querer se poder te tocar É sobre isso Eu te quero já Eu te quero já Eu te quero já